O que é isso? Maria, Maria que bom te encontrar Ah, bom foi por mim te ver fazia tempo né? Eu estou super curiosa porque hoje esse filme também aqui Você toda é culta aí com o pessoal da Globo né? Você já foi lá do Caceta e Planeta? Me conta menina, como está seu contrato lá? Tem algum projeto com a Globo? Porque ela saiu gente, queridinha, vocês sabem, é para poucas né? Não, agora eu volto para o teatro com uma comédia E correndo com os trabalhos, viajando bastante, fazendo presenças, feliz Maria, eu vi uma entrevista sua no Fantástico Que você falou da doença, do problema de anabolizante E sua mãe é médica Aí eu falei assim, gente, essa Maria é milionária, mãe médica Ainda ganha um milhão, mas ela merece né? Vem cá, a sua mãe sabia que você usava anabolizante? Não, eu tomava escondida, minha mãe não sabia E minha mãe sempre foi contra Mas eu, graças a Deus, já passei Ela como médica assim, Maria, ela não via a mudança no queixo, no corpo Porque o corpo muda muito rápido né? É, mas eu escondia né? Minha mãe nunca soube, ela soube depois, quando, depois do que aconteceu Mas volto a repetir que o problema que eu tive né? Realmente foi um problema muito sério, um câncer no fígado Mas era um problema que eu nunca afirmei que foi anabolizante Pode ter agravado com o problema, mas um câncer é um câncer A gente também não sabe de onde vem né? Já tem a predisposição genética Que a família, a maioria dos parentes tiveram Mas é uma doença que a gente não sabe explicar o que causou né? Como você se sente hoje, depois de ter tido uma doença assim tão grave? E de não ter, não precisou de fazer químio né? De perder o cabelo, não só perder o cabelo, mas enfrentar um tratamento tão sério assim Pra sua saúde Perder o cabelo era de menos naquele momento Aquele momento que eu mais queria era viver E hoje com certeza eu me sinto uma vitoriosa Porque vencer uma doença como essa não é fácil Tem que ter muita fé e muita força de vontade Você vê as meninas lindas, malhadas, que sabem do problema Mas continuam tomando anabolizante, tudo pela beleza Você dá algum conselho? Você dá uma chacoalhada? Hoje eu sou a primeira pessoa a ser contra esse tipo de hormônios Eu acho que a pessoa pode ter um corpo bonito Simplesmente comendo uma alimentação saudável Malhando o normal E seguindo a vida sendo feliz A gente também não pode se privar de comer o que tem vontade De fazer o que tem vontade E lógico, natural Hoje eu me sinto muito mais feliz E mais bonita natural Viu, Graciane Barbosa? A Graciane Barbosa não come um brigadeiro Até o bolo de aniversário dela Foi lá com um produto especial de proteína Como é que vive assim, Maria? Oi, Graciane, vamos ser felizes, né? Eu tenho que entrevistar a Graciane Será que dá felicidade não comer um brigadeirozinho, meu Deus do céu, na TPM? É, aí eu como Ontem mesmo eu comi uma panela de brigadeiro E aí não tem um problema Como e quero ser feliz Como é que está o coraçãozinho de Maria? Solteira Linda desse jeito, né? Com um milhão naquela época, né? Hoje a mulher está, ó, rica Não, estou solteira, estou feliz Mas quero ter um amor Não, não, vou ver Mas quero estar nesse time Obrigado.